Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização semanal. O El Clássico foi adiado, mas a Konami mandou o empresário do Barça e o empresário do Real Madrid do mesmo jeito. Essa semana o MyClub vai ser focado na Liga Espanhola, o Match Day, a Copinha, a Caixa do Colecionador. Já recebi algumas fotos nos grupos de WhatsApp, Facebook, mas vamos dar uma olhada aqui porque no jogo mesmo eu ainda não conferi. Galera, já deixa aqui o like, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste a atualização, tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Se puderem fortalecer, já se inscrevam aí para fortalecer o canal, para ajudar na divulgação do vídeo. Deixa aqui o like, vocês me ajudam pra caramba. De um tempo pra cá o canal está crescendo bastante, graças a vocês, muito obrigado por tudo e vamos para a atualização. Aqui os jogadores a gente já tinha conferido lá no PES Master, né? PES Master acertando mais uma vez. Messi, 96, Suárez, 94, Piquet, 92, Sérgio Busquets, Griezmann, Modric, Teisteguin, Jordi Alba, Jovich, Courtois, Casemiro, Carvajal, Sérgio Roberto, Marcelo, Vini Jr, Vini Malvadeza, Kuovo, 85, Vinicius Jr, Bola Preta. Depois a gente confere os jogadores certinho lá na caixa, antes da gente rodar, que a gente dá uma olhada nas habilidades. Aqui vamos conferir as novidades primeiro. Copinha, desafio contra o computador. Provavelmente o mesmo esquema, né? Conami tá repetindo, só reiniciando as copas, troca só os adversários. 5 mil GPs pra primeira vitória, é bom pra juntar uns GPs e tal, mas a copinha tá do mesmo jeito, né? Pelo menos teve co-op de quinta a domingo, co-op é bem bacana. Eu acabei não jogando lá, questão de tempo mesmo e tal, mas o co-op tava bem bacana. Iniciativa muito boa, mas eu prefiro quando as recompensas são preparador de XP. O último co-op e a recompensa era preparador de habilidade. É muito bacana esses preparadores de habilidade, mas o de XP, tipo assim, dá mais vontade pra gente jogar muitas partidas. A copinha é o mesmo esquema, galera. Acumule 4 pontos de 3 partidas. Tipo assim, ganhou a primeira, empatou a segunda, você já é campeão. E se utilizar 3 jogadores do Clube Selection, tanto faz se é do Barça ou se é do Real Madrid, e tanto faz se tá no banco ou se tá no time titular. Se você utilizar 3 desses jogadores aqui, você já tá apto a ganhar bônus de GPs e bônus de preparador de XP. Aí nessa copinha aqui, se você ganhar ou perder, você já ganha 1.000 XP, se tiver utilizando os 3 jogadores do Clube Selection. Aqui, galera, na nossa caixa de entrada eu tô com 7 itens. Eu tô podendo jogar o Match Day só no final de semana. Aí no caso, no sábado eu saí, não deu pra jogar. Aí no domingo a gente ganhou 8.000 GPs, 20 moedas, 2 olheiros do Manchester e 2 olheiros do Liverpool. Vamos recolher aqui. No sábado eu tava pra rua, né? Acabei que não deu pra jogar. E meio de semana, como eu trabalho no horário do Match Day, aí fica bem complicado. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui nos técnicos. Aí a gente já vai lá na caixa de colecionador e já vai fazer nosso pack opening no Clube Selection também. Aqui o técnico da Juventus, uma tática bem interessante. Tem muita gente me falando que tá se adaptando melhor com tática pressão na frente. Muitos jogadores que jogavam com retranca lá no PES 2019, tão falando que com pressão na frente nesse PES 2020 tá melhor. Eu fico variando, eu tenho técnico com retranca e tenho técnico com estilo defensivo pressão na frente. Aí eu sempre fico variando e tal, mas realmente pressão na frente nesse PES 2020, por enquanto, tá funcionando muito. Por quê? Por causa dos bugs, né? As agas às vezes demoram a afastar, os comandos às vezes não respondem, troca de cursor e tal. E se você estiver pressionando, a chance de tomar a bola num erro desse aí é bem maior. Por isso que tá funcionando bastante. Depois da DLC 2.0, vamos ver se vai dar uma corrigida nesses erros, né? E se a jogabilidade da retranca vai dar uma melhoradinha. Mas dependendo do momento da partida, dá pra utilizar pressão na frente e dependendo do momento, utiliza retranca. Como futebol normal, né? Depende do adversário, depende do momento do jogo, depende da partida. Isso aí varia bastante. Tá bem interessante. Pena que alguns errinhos deixam a gente muito estressado, mas tudo bem. Tomara que a DLC 2.0, que vai sair dia 24, quinta-feira, tomara que corrija muito dessas coisas, né? Vai ter um patch de correção de jogabilidade. Tomara que dê uma melhorada boa. O jogo não está ruim, mas tem alguns erros que deixam a gente muito irritado. Galera, caixa do colecionador da Liga Espanhola. 30 jogadores bola preta, 90 jogadores bola ouro, 180 jogadores bola prata. Destaque pro Messi. Messi over 94, bola preta normal. Quem não tirar ele nos destaques do Barcelona, pode gastar uns GPs aqui sem problema nenhum. Que se tiver sorte, né? Vai tirar o Messi. Suárez, Hazard, Sérgio Ramos, Piquet, Griezmann, o Modric, Sérgio Busquets, o Teistegui, Benzema, Toni Kroos, Gareth Bale. Eu tenho o Bale destaque, tá jogando pra caramba. Haktik, Jordi Alba, Varane. Gostaria muito de tirar o Varane. Pode ser que eu gaste alguns GPs nessa caixa aqui. Eu tô querendo guardar 2 milhões e 500 pra quando vir uma caixa com alguns legends. Que geralmente a economia tá mandando caixa com 300 jogadores. Aí 2 milhões e 500 mil GPs, já dá pra zerar. Aí eu tô com um pouquinho mais que isso, pode ser que eu gaste nessa caixa aqui. Tentando pegar o Messi, tentando pegar o Varane. Aqui o Courtois, Marcelo, Vidal, Ramos Rodrigues, Isco, Casemiro, Casemito, Um Titi, Dembélé, Diego Costa, Iago Astas, Iago Astas, bola preta na espécie. Carvajal, o Jimenez, aqui o Fequi. O Fequi tá no Betis. Eu sabia que ele tinha ido pra Liga Espoiola, pra Lá Liga, mas eu não tava lembrando qual time. Aí o Fequi tá nessa caixa aqui porque ele tá jogando no Betis agora. Lenguele, o De Jong. Aqui já começam os jogadores bola ouro, né? Han Sik, Son, Medano Parejo, vários jogadores bola ouro e vários jogadores bola prata também. Pra quem tiver sorte de tirar jogador bola preta, tem muitos jogadores bola preta bons nessa caixa. Mas, pessoal, tem que ter sorte, né? Pra tirar o Hazard, tirar o Messi. Pode ser que eu gaste alguns GPs aqui, mas visando mais o Rafael Varane, pra ajudar a nossa zaga. Gosto muito da gameplay dele. E quando veio o destaque do Real Madrid, a gente não tirou. Galera, destaques aqui do Real Madrid, 100% bola preta. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui e já fazer o pack open. Sérgio Ramos, Modric, Courtois, Casemiro, Jovic, Marcelo Cavarral e o Vinícius Júnior. 100% bola preta aqui no Barcelona, eu creio que vai ser a mesma coisa. 100% bola preta também. Destaque pro Messi, over 96. Olha as habilidades do Lionel Messi, ainda vai até o nível 18. Excelentes habilidades, duas estrelas carregando bola, duas estrelas de passe rasteiro, uma estrela passe alto. Soares, Piquet, Sérgio Busquets, Griezmann, Teisteg, Jordi Alba e o Sérgio Roberto. Galera, é o seguinte, o Andrew, meu brother, Andas, o Bituber, ele sempre fica me falando Ramon, descadastra uma posição do seu time antes de rodar e tal. Aí eu sempre esqueço. Aí, tipo assim, ele fala que quando você descadastra... Muita gente fala isso, né? Aí o Andrew é um desses. Tipo assim, eu quero o Messi, o Messi é ponta direita, eu venho aqui do meu time principal e descadastro ponta direita. Aí eu vou lá no Clube Select do Barcelona e giro pra, tipo assim, pra vir, por coincidência, vir a posição que eu tô precisando ali no time. É claro que isso não funciona todas as vezes e tal, mas não custa nada tentar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos rodar aqui no Real Madrid primeiro, rodar um anicado e ficar revezando. Eu não tenho certeza se eu vou rodar três no Real Madrid, mas no Barcelona eu vou rodar as três. Vamos começar aqui no do Real. Sem moedinhas, tomara que a Konami não nos decepcione. Nesse do Real Madrid eu já tenho o Modric, já tem o Sérgio Ramos. Eu tô querendo mais é o Casemiro e o Vinícius Júnior. Gosto muito de jogar com o Casemiro. E o Vinícius Júnior, a gente tem ele bola ouro bem upado. O Bola Preta seria de grande ajuda. Jogador destro, Bola Preta. Pela barbinha ali vai ser o Carvajal. Camisa 2, Daniel Carvajal. Excelente lateral, over 88, 27 anos, 1,73m, zagueiro ofensivo. Da última vez que ele veio de destaque, acho que foi de destaques na semana, né? A gente acabou não tirando ele. Ele vai ter o nível 26. Já tá com 86 de velocidade, 83 de aceleração, 88 de resistência. Boas habilidades pro lateral. Vamos bloquear ele aqui. É o seguinte, galera. Eu coloco esse cadeado pra não ter perigo da gente dispensar e nem transformar em preparador de XP sem querer. Às vezes você vai renovar o contrato e tal e aperta no botão errado. Aí acaba dispensando o cara e tal. Esse cadeadinho evita, né? Vamos pro Barcelona aqui, vamos ver se vem o Messi. A gente já descadastrou o PTD lá pra mostrar pra Konami que a gente quer um ponta-direita. Vamos ver se a tia Konami entende o recado e manda o canhotinho argentino pra gente. Mais 100 moedinhas gastas. Destro, Bola Preta. Não vai ser o Messi, né? Número 20. Quem vai ser esse? Sérgio Roberto, mano do céu. O jogador de ovo é mais baixo na caixa do Barcelona. Sérgio Roberto, lateral direito. Mas tá bom, tá bom. Por enquanto tá bacana. Vai ter o nível 26. Habilidades bem parecidas com o do Cavarral. Vamos bloquear ele aqui e continuar. Acho que eu vou rodar mais um no do Barça aqui. Depois a gente vai lá no Real Madrid de novo. Se não vier jogador repetido, pelo menos a gente já completa os três pra pegar o bônus lá na Copinha, né? Copinha do Desafio Online. A gente precisa ter três jogadores do Clube Selection. Konami gosta de mandar jogador repetir. Canhoto, Bola Preta. Ah, mano. Konami me trolando. Achei que seria o Messi. Camisa 18. É o Jordi Alba. Só estamos tirando o lateral hoje. Dois laterais direitos. Agora o lateral esquerdo. Jordi Alba, muito veloz. 30 anos. 1,70m. Over 90. Gostei também da contratação, mas a gente queria mesmo tirar o Messi, né? Vai ter o nível 22. 94 de velocidade. 92 de aceleração. 89 de resistência. Resistência boa. Interceptação. Essa habilidade é excelente com o lateral. Vamos bloquear ele aqui. E vamos lá nos destaques do Real Madrid. Não estou tendo tanta sorte assim hoje. Se vier o Casemiro ou o Vinícius Júnior, já está bom demais. Agora no do Barça. Seria muito bacana se viesse o Messi, mano. Ia ser show demais. A gente tem mais uma chance lá ainda. Destro. Bola Preta. 100% Bola Preta. Camisa 10. Vai ser o Modric. Eu tenho o Modric de destaque. Aí eu vou dar uma olhada nas habilidades. Qual que vai ser melhor, né? Se esse é melhor ou se é o que a gente já tem. Modric Over 91. 34 anos. 1,72. Orquestrador. Excelente meu campo. Eu utilizo ele de meio de ligação. Fico revezando ele. O Verratti destaque. Esse aqui vai ter o nível 20. Já está com 95 de passe rasteiro. 96 de controle de bola. 84 de resistência. 92 de equilíbrio. Excelente habilidade de jogador. O slot já está completo. Curva para fora. Interceptação. Vamos bloquear ele aqui. Eu vou dar uma conferida no outro destaque. Aí num próximo vídeo eu transformo algum deles em preparador para colocar no outro. Mas se não a gente fica com os dois Modric de destaque revezando também para dar uma economizada nos contratos. Mas geralmente eu transformo um em preparador para aumentar o XP do outro, né? O Modric que eu estou usando está um pouquinho upado, mas eu acho que está no Over 91 também. Último pack aqui no Barcelona. Destro. Bola preta. Ah, mano. Vai ser jogador repetido. Número 20 é o Sérgio Roberto, né? Que azar, mano. Só tiramos laterais no empresário do Barcelona. Dois Sérgio Roberto e um Jordi Alba. Konami está de brincadeira. Já vou transformar o Sérgio Roberto aqui em preparador. Mesmo sendo bola preta, mesmo sendo destaque, vamos transformar em preparador porque a gente já tem ele, né? Última chance da gente tirar o Vini Malvadeza. Eu não iria rodar três aqui no Real Madrid. Mas já que a gente não tirou nem o Casembeiro nem o Vini, vamos tentar aqui na última. Infelizmente não veio o Messi no empresário do Barcelona. Mas está bacana, né? Está bacana. Não vamos reclamar, não. Tem muita gente falando que não consegue jogar com o Messi e tal. Eu gosto da gameplay dele, eu consigo jogar com ele de mate. Mas infelizmente não veio. Canhoto, bola preta. Camisa 12 do Real Madrid. Vai ser o M12, Marcelo. Lateral de seleção, lateral do Real Madrid. Jogou pouquíssimo tempo no Brasil, jogaram no Fluminense. Excelente contratação, mais um reforço para o nosso time brasileiro também. Nosso time só de brazucas. Houve 88, 31 anos, 1,74m, lateral atacante. Gostei demais. Tinha o Vinícius Júnior com as emis de brasileiros, mas eu tinha me esquecido do Marcelo. Que é brazuca também. Gosto demais de tirar jogadores brasileiros. Não tivemos muita sorte hoje. Mas, engraçado que vem muitos laterais, né? Carvajal, Marcelo, Sérgio Roberto duas vezes, Jordi Alba. Bem estranho. A gente deveria ter descadastrado o lateral, né? Para ver se vinha ponta direita, para ver se vinha um Messi. Galera, vamos lá na sala de treinamento. Colocar o Sérgio Roberto para aumentar o XP dele mesmo. Para ver se dá uma bugada. Aí a gente já finaliza o vídeo. Deixa aí nos comentários quem que vocês tiraram nesses rolheiros. Se deram sorte, como é que foi. Ou se foi igual a gente e encher o time de lateral também. Vamos dar uma conferida aqui. Lateral direito. Aqui, Sérgio Roberto já está no Over 88. Aqui, galera. Eu estou com 3 Anso Manifat bola bronze transformado em preparador. Depois da DLC 2.0, parece que vai ter face do Anso Manifat, fotinha e face e tal. Se tiver, eu vou e faço a combinação dele mais uma vez. E coloco esses 3 para upar ele mesmo. Aí trago um vídeo e tal, para a gente mostrar a face do Anso Manifat, a fotinha e tal. E torcer para dar uma multiplicada também. Já estou com 3. Aí a gente faz mais um e coloca um nele de cada vez, né? Totalizando os 3. Aqui, o Sérgio Roberto está falando que vai dar 4.608 XP. Ele vai pular do 1 para o 7. Mas tomara que dê uma multiplicada, né? Vamos colocar esse preparador de XP junto aqui também. Konami está falando que ele vai pular do 1 para o 8. Mas vamos torcer para dar aquela multiplicada. 27.000 XP. Sérgio Roberto já foi para o Over 92. Resistência 90. Velocidade 87. Velocidade 88. Subiu mais um pouquinho ali. Equilíbrio 85. Resistência 91. Desarmo 85. Excelentes habilidades para o lateral. Pena que não veio o Messi, né? A gente vai ficar nessa mágoa aí da Konami porque não mandou baixinho. Mesmo a gente descadastrando o PTD lá no time. Galera, deixa aí nos comentários quem que vocês tiraram. Se vocês tiveram azar igual eu. Se tiveram sorte. Já deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.